Presta muita atenção, porque eu quero compartilhar com você alguns segredos sobre as plantas suculentas. Você sabia que essas plantas são capazes de armazenar água em seus tecidos carnudos e espessos? E isso torna essas plantas muito resistentes a ambientes secos e áridos. Além disso, as suculentas possuem uma estrutura anatômica única, que lhes permite sobreviver em condições extremas. De acordo com um artigo publicado no Jornal de Experiência Botânica, as suculentas são capazes de se adaptar a diferentes condições climáticas, graças a sua estrutura anatômica e fisiológica. Isso significa que elas podem sobreviver em ambientes extremamente secos e ainda assim florescem lindamente. Outro ponto interessante é que as suculentas são muito versáteis e podem ser usadas para decorar diferentes ambientes. Elas são ideais para quem quer ter um jardim em casa, mas não tem muito tempo para cuidar das suas plantas. Além disso, as suculentas são muito fáceis de cultivar e podem também ser encontradas em diferentes tamanhos e cores. Por fim, é importante lembrar que as suculentas são plantas muito resistentes e duráveis. Com os cuidados adequados, elas podem durar muitos anos e trazer muita beleza e vida para o seu ambiente. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para vocês e possam aproveitar ao máximo as maravilhas das plantas suculentas. Agora manda para mim se você já tem suculentas aí na sua casa, se você também é um apaixonado ou apaixonada por essas maravilhas botânicas.